Música Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Muito boa tarde senhoras e senhores Segunda-feira, olha só, eu descobri uma coisa Presta atenção dona Mari Verdana, que você está todo aí Todo no remelejo Quem gosta de segunda-feira é quem tem amante no trabalho Me falaram, me falaram Eu gosto de segunda-feira, eu gosto Mas o pai é sozinho Papai, que conversinha né bicho Nessa vez o canal conversa de Deus, que pelo amor de Deus 14 de março de 2020 está começando mais um Pulseira de Prata Pela TVC Canal Digital 13.1 Estamos ao vivo também em nosso Facebook E na Cultura FM, pra você que está nos ouvindo aí Muito obrigado pela sintonia Nosso WhatsApp diretor, ah o Facebook, desculpa Cultura TVC e também JP News MS Esse é o programa Tim Tiro Tapa e Bomba É coisa boa Coloca o nosso WhatsApp pra você poder participar comigo Chegou ao vivo 67992344539 992344539 Agora é tanto o WhatsApp que tem que decorar Os caras só querem... O HD está cheio É grande o HD? Mas está cheio Preciso formatar 992344539 Esse é o nosso WhatsApp E é claro que você também pode participar Mandando a sua mensagem pelo Facebook Então eu estou aguardando Programa de hoje Homem é preso por tentativa de roubo de kit churrasco Rapaz É, o cara foi ó Kit churrasco Ele foi meter a mão, foi preso Em Paranaíba Homem é preso com cocaína pura Rapaz do céu, hein E carro furtado no estado de São Paulo É recuperado aqui em Três Lagoas Pulseira de Prata está no ar Ó Vamos direto já com o Alfredo Neto Que tem todas as informações Deixa eu pegar aqui meu Facebook O pessoal já está aqui, inclusive, comentando Ô Alfredo Você começa trazendo essas informações pra mim Do kit churrasco, rapaz Cancela o churrasco Deu ruim pro minutinho Mil tinho Deu ruim pro minutinho, filho Foi meter a mão lá na picanha, lá Na cachaça E ó, rodou É isso mesmo, Alfredo Muito boa tarde Ó Israel, boa tarde Isso mesmo O minutinho que ficou bravo com segurança Que não deixou ele embora Com o kit churrasco Picanha, coxão mole Tinha ali também frango a passarinho Tinha faca, chaire, garfo Uma lanterna pra clarear ali O pessoal enquanto dançava os caminhos Dois corotinhos de pinga Pra poder fazer a mente Além de dois energéticos O pessoal não perder aí o pique Além daquele desodorante Pra não deixar eles desamparados E é claro, depois disso tudo Pra recuperar as forças E a rebater Ao cansaço Aquela água de coco Pra se hidratar O homem de 45 anos Foi flagrado por um segurança De um supermercado Na Avenida Capitão Lito Mancini Colocando esses produtos Dentro de uma mochila Na saída O segurança pediu pra ele Abrir pra que fosse revistado O homem ficou bravo Com o segurança E partiu pra cima Do funcionário ali do mercado Ele foi seguro Até a chegada Da polícia militar Que o reconheceu Já de longa data E deu voz de prisão Para o minutinho Que foi levado Para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde foi autuado Em flagrante E levado Para a carceragem Da primeira DEP Aonde amanheceu E foi levado Para o presídio De segurança média E ficará À disposição Da justiça Até a audiência De custódia Sabemos que muitos Deixam rapidamente O presídio Assim que passam Pela audiência De custódia Dependendo do furto Já reincidente No crime E sabendo Que esses produtos Não eram para o consumo próprio Era para serem Trocados em boca de fundo É claro Exceto a bebida Agora esperamos Que a justiça entenda Que o local Reservado Para o Betinho Seja no presídio Para que ele possa Esfriar um pouco a mente Colocar a cabeça No lugar E reconhecer Que tomar aquilo Que não pertence Não é legal Não é correto É um crime E precisa ser punido Conforme a lei Brasileira manda Israel Valeu Alfredo Daqui a pouco você volta Para falar do acidente De trânsito Que aconteceu ontem à noite Durante a chuva Daqui a pouco Muito obrigado Bom trabalho Para você que está Nas ruas Aqui de Três Lagos Ô diretor O senhor consegue Colocar novamente Aquela imagem Aqui dos produtos Que o Miltin Tentou roubar Consegue ou não consegue Eu quero Aí ó Para você que está Me acompanhando Na TVC Ou nas redes sociais Você já está vendo Aqui ó Carnes Tá São carnes nobres Tem um franguinho Aqui no meio É claro Que todo churrasco Precisa ter Aquele franguinho Picanha Tá Que a picanha Ok Aqui O destilado Tá ok Tá ok Um destilado Com energético Sempre vai bem Para dar aquele house Aí ó O Miltin Não é bobo Tá aí ó O destilado E Não Calma filho Todo mundo já quer direto Calma Churrasco Fim de semana A noite Picanha Tulipinha de frango Tal Um destilado Aí ele chama a gata Gata Já toma o seu desodorante Para você ficar No cheiro do verão Dá um desodorante Também para a gata Porque vai fazer churrasco Sozinha Lanterna Para fazer a iluminação Ó Fazer a iluminação Do churrasco A rave Do Miltinho Ia ter lanterna Que ele ia dançar lá Ó Todo apetrecho Garfo Faca Chara Para cortar a carne Pô Tá certo o Miltinho O churrasco Tem que ter o apetrecho Aí Para fazer E aí No pós-after É pós-after Não é after Já é É after A linguagem da balada De acordo com a minha especialista Mari Verdun Vai na balada Curte o destilado Com o energético Ó A lanterna no house Lá Tu 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 E aí Tu tu é uma É É eletrônica Música eletrônica É que eu ia falar discoteca Ó Mas é bispo Ô bicho velho É uma desgraça Discoteca Discoteca é lá no seu passado Rapaz Hoje é eletrônica Música eletrônica Rave Boa Ricardinho Ricardinho não sai da rave Por isso que vem saindo a olheira Destilado Energético Perfumado Todo mundo perfumado Tá aqui ó Pra homem E para as mulheres E aí no after Aquela ressaca Desgraçada Dor de cabeça Hã O que que você toma Água de coco Esse Miltinho Hein Miltinho Hein Miltinho Será que lá na cadeia Ele vai tá tomando água de coco Não né Miltinho Tem que pagar Meu filho Você tem que comprar Isso aqui não é assim Chegar e meter a mão E vai levando E ele ficou bravo Miltinho rapaz Ainda quis sair na mão Lá com segurança Tá aí ó Temos ladrões de carne Temos ladrões de bovino E tem o Miltinho Que é ladrão de kit churrasco Aê Miltinho Tá aí Será rapaz Uma quadrilha Porque na semana passada Nós falamos dos caras Que estavam roubando O gado Lá na fazenda Será Ó o ponto de rogação Aí depois a gente pegou O cara que tava roubando O carne Aqui Na churrascaria E agora o Miltinho Com kit churrasco Caramba É brincadeira gente Esse cara não tem nada a ver não É o Ricardinho Que fica aqui ensinuando Você que ia no churrasco Do Miltinho né Você ia no churrasco Do Miltinho Olha a rave Com a lanterninha Quer saber Tem Mari Verdão Você que é Do Trance Do eletrônico Tem a lanterna assim Pra ficar na noite lá Não né É a lanterna do celular Ah é Do celular Ah mas o Miltinho Não tinha celular Por isso que ele pegou a lanterna Tá certo Miltinho Rapaz Mas olha a picanha Não consigo ver o preço Aqui da picanha Aqui ó Aqui e aqui também Batei uma tulipinha de frango Pra dar aquela Contrapartida Destiladinho Tal Você gosta destilado Com energético Dona Mari Verdão Aí sim né Faz aquele tal Daquele lance É mas isso aqui é produto roubado E não pode não Viu Acaba Bom sequência Nossa pulseira de prata A Polícia Rodoviária Federal Apreende mais de 10 quilos De pasta base De cocaína Lá em Água Clara Pode encher a tela aí O policial rodoviário Aí ó Colocando toda a droga Que estava neste veículo Na noite de ontem Na noite de sábado Em Água Clara Os policiais rodoviários federais Fiscalizavam a unidade Operacional da PR Quando abordaram Este veículo De placas de Bauru Motorista e passageiro Como sempre né Parou a Polícia Rodoviária Federal Parou meu irmão Já fica nervoso Começa a gaguejar Não sei Não sei de onde que é Meu filho Desce Desce Porque tem coisa errada aí Aí a equipe fez uma busca E acabou encontrando aí 10 quilos e 25 gramas De pasta base De cocaína Rapaz do céu E essa droga aí Eles informaram Que estavam vindo De Campo Grande Com destino de Bauru E não respondeu É claro né O sobrenatório Do entorpecente localizado Os dois foram presos Encaminhados para a Polícia Civil De Água Clara Juntamente com o automóvel E também a droga E por falar em cocaína Rapaz O talco velho Tá comendo frouxo mesmo hein Vamos para Paranaíba Com o Jean Martins Porque lá em Paranaíba Também O homem foi preso 11 tabletes De pasta base de cocaína É isso mesmo Jean Boa tarde Boa tarde Zé Boa tarde A todos que acompanham A Pulseira de Prata É isso mesmo Olha Um homem de 28 anos Foi preso Na última sexta-feira Transportando 3 quilos De pasta base de cocaína Na MS 377 Em inocência A droga foi encontrada Pela PMRE Polícia Militar Rodoviária Estadual Aqui de A Paranaíba Faziam aí A Operação Horus E de acordo com os agentes Por volta das 16h30 Uma equipe abordou o veículo Peugeot 26 de cor preta Conduzido pelo motorista Que mora em Porto Mortinho O condutor ficou nervoso ali Ao explicar o motivo da viagem Após uma vistoria no veículo mais minuciosa Os agentes encontraram 11 tabletes de pasta base de cocaína escondida Em um compartimento oculto ali no para-choque do veículo Totalizando 3 quilos da droga Segundo o condutor A droga seria levada para Uberlândia, Minas Gerais E ele receberia a quantia de 3 mil reais pelo transporte O envolvido foi preso em flagrante E encaminhado para a Polícia Civil de Inocência A droga, segundo a polícia, é avaliada em 43.300 reais Agora ele vai ter que se explicar aí com a justiça É, Gia, esse dinheiro aí é atentador Mas ó, não compensa não, viu? Não compensa não Não compensa não Muito obrigado aí pela sua participação Uma ótima semana para você e toda a equipe aí de Paranaíba Uma boa tarde a todos, bom trabalho a todos aí Ó, meu amigo, vou te falar uma coisa Se você está passando pela sua cabeça De repente, você fala assim Rapaz, eu estou numa quebradeira Estou precisando pagar umas contas Eu estou precisando fazer isso, fazer aquilo Eu não tenho grana E aí vem aquela vozinha do capeta aqui no seu ouvido Vai lá, tenta um tráfico, é fácil Cara, não cai nisso não, irmão Não cai nisso não Porque tanto a Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Militar Estão nas ruas, estão nas rodovias E os caras são treinados para descobrir Então não vai estragar a sua vida por besteira Não estrague a sua vida por besteira E depois você vem parar aqui, ó Pulseira de prata E vai usar mesmo, não tem boca não Foi pego, vai usar É triste, viu gente? É tentador, mas não compensa não, viu? Ô diretor, posso mandar um abraço aqui para os meus amigos? Claro que posso A Isaura Ferreira Regina Nascimento A Regina Felício Érica Marim Rose Martim Gorete Del Preto José Carlos Serafim Rodrigo Francisco Romilda da Cruz Messias dos Santos Aparecida Lima Alexandre Honorato Benedito Romero E Aline Raquel Estão aqui comigo No facebook.com Barra JP News MS Obrigado aí pela companhia Nesse início de tarde de segunda-feira A gente vai para um rápido intervalo Tomar aquela água Porque no segundo bloco Tem mais ocorrências policiais Inclusive Um acidente de trânsito Que aconteceu ontem à noite Lá na Jarin Mercante Durante aquela chuva Que caiu aqui em Três Lagos É rapidinho Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar São essas experiências que o grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande Um encontro em Dourados E três edições do RCN em ação em Três Lagoas O agronegócio não poderia ficar de fora O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro E pelo primeiro ano, o grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional Em 11 grandes encontros Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS Juntos, a gente faz a diferença Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Falei pra você que é rapidinho e já estamos de volta com o Pulseira de Prata desta segunda-feira 14 de março de 2022 E vamos direto pra Campo Grande porque a polícia civil lá na capital vai investigar a origem de um incêndio em um supermercado Rapaz, em menos de uma semana já é o segundo prédio que pega fogo lá na capital Eduardo, muito boa tarde Qual é a informação, a origem desse fogo, meu amigo? Bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata ou de Israel Pois é, a polícia civil está investigando a origem do incêndio em um supermercado na Avenida Presidente Vargas Na Vila Planalto, aqui em Campo Grande Ainda não há registro de vítimas Mas segundo o Corpo de Bombeiros, nas proximidades e também na loja, houve danos materiais Na noite do último sábado, o incêndio atingiu a parte superior do estabelecimento Onde funcionava duas copas e uma sala de administração O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local com 5 viaturas e 14 militares para combater o fogo Que após 3 horas de trabalho, conseguiram controlar a situação Ao todo, foram utilizados 5 mil litros de água para combater o incêndio A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a origem do incêndio A atualização do caso que a gente trouxe de manhã e agora a gente atualiza aqui no Pulseira de Prata É suspeita que o incêndio possa ser criminoso e ter começado dentro da própria empresa A Polícia Civil ainda investiga o caso para saber mais o que aconteceu Acerta, Eduardo, muito obrigado pela sua participação Qualquer informação, detalhes dessa investigação, você traz amanhã para a gente aqui dentro do Pulseira de Prata Ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande Ok, obrigado Tá aí então, rapaz, você lembra daquele incêndio que aconteceu naquele outro atacadista? Pois é, dimensões aí gigantescas que novamente aconteceu E agora, parece que a Polícia Civil, conforme o Eduardo mesmo disse, parece que foi criminoso, hein? Ei, rapaz, que situação! Agora eu tenho um recado muito bacana para você, isso mesmo Hospital Cacemes, confira Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Tá aí, Hospital Cacemes É isso, ó, recadastro para você, hein? Muito bom, bacana mesmo Ô, diretor Chuva, pista molhada É um perigo constante Mas não tem tempo ruim que impeça Os nossos guerreiros do Corpo de Bombeiros E também do SAMU de socorrer Quem mais precisa de baixo e de forte chuva Ontem o motociclista precisou do socorro do 5º grupamento E também do SAMU após sofrer um acidente É isso mesmo, Alfredo Neto É com você aí as informações Inclusive temos imagens aí dessa ocorrência Alfredo É isso mesmo Israel fazia uma forte chuva no momento Ali caiu uma forte chuva no momento Por volta das 20 horas Quando o Corpo de Bombeiros O SAMU e a Polícia Militar Foram chamados para atender um acidente Uma colisão entre carro e moto Na Avenida de Vogado Rosário Cônquero Já quase no cruzamento com a Hanuf Marques Leal O motociclista acabou sofrendo aí Uma queda após a colisão entre a moto e o carro Numa região ali da Rosário Cônquero Que tem um retorno A vítima acabou caindo Indo ao solo, se machucando E debaixo daquela chuva Precisou esperar o resgate do SAMU E também do Corpo de Bombeiros Que rapidamente foram até o local E resgataram essa vítima Que estava com escoriações Uma suspeita de fratura foi levada para a UPA A unidade de pronto atendimento Aonde ficou sobre os cuidados Do médico plantonista A pista molhada E também ali a forte chuva Pode ter favorecido para esse acidente Já que a visibilidade fica prejudicada A pista fica mais escorregadia E sabemos que a Avenida Rosário Cônquero É uma avenida de fluxo rápido Os veículos andam com a velocidade um pouco elevada Não sei se é o caso desse Não estou afirmando Mas apenas que por ter uma grande extensão Sem ali redutores de velocidade As velocidades que os motoristas empenham naquele local Às vezes ultrapassam o permitido e o seguro Nesse caso A vítima felizmente não teve nenhuma fratura grave Não teve nenhuma lesão grave E foi resgatada consciente e orientada A polícia militar que esteve no local Foi até a UPA Onde pegou o depoimento da vítima Registrou o boletim de ocorrência Na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário E agora fica a critério das partes Entrarem em contato para tentar ver aí uma solução Para o reparo dos danos materiais Que ficaram nos veículos Israel Certo Alfredo, muito obrigado pela sua participação Uma ótima tarde de trabalho Mais informações do setor policial Amanhã dentro da nossa programação RCN Notícias TVC Agora E claro No Pulseira de Prato Muito obrigado meu amigo Uma ótima tarde para você Bom programa Israel Tá certo Bom Fica o recado né gente Principalmente para esses motociclistas aqui Em Três Lagos Que gostam ó De abusar da velocidade Não estou falando deste caso aqui não viu Mas que a gente sabe que muito motociclista Abusa da velocidade E aí colocando a própria vida em risco Se no dia normal Com o tempo seco A pista seca Já é um perigo Você imagina aqui essa situação ó A pista molhada Rapaz É um perigo Então a gente fica o alerta Para os nossos amigos motociclistas Cuidado Não precisa correr meu irmão Não precisa correr E principalmente Respeite aí A legislação De trânsito Tá na hora diretor Ainda não diretor Dois diretores hoje hein Que beleza Maravilha hein diretor Deixa eu mandar um abraço então Aproveitar que a gente tem um tempo Manda um abraço aqui para os meus amigos Que estão no facebook.com Barra JP News E também na cultura Você pode participar comigo Sempre eu tenho dito isso Em nossa live Basta entrar no facebook.com Barra cultura E também no facebook JP News Quem está aqui comigo É a Miriam Mello Boa tarde Ótima semana A Miriam que está acompanhando Conosco aí o programa Aqui é direto Do facebook Também temos o nosso whatsapp Põe na tela Diretor whatsapp Inclusive O whatsapp Também vale prêmios hein Durante toda a programação Vários programas estão sorteando prêmios Então 99234 4539 Você pode mandar seu whatsapp Além de interagir conosco Mandar sua self Claro Você também Vai concorrer A prêmios Tá certo? Muito certo? Obrigado então A você que nos acompanhou Nesta segunda-feira 14 de março de 2022 Se cuida Porque se não Você pode virar Notícia E utilizar aí A pulseira de prata Cuidado meu filho Recado foi dado A polícia está aí Não fica de bobeira não Tchau Até amanhã Pulseira de prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770